Esse mapa é o mapa, hein? Esse mapa é o bichão mesmo Esse é o bichão mesmo, hein, doido? É o bichão Que isso, véi? Nossa! Vem cá, filha da mãe! Meu Deus! Ipek! Nossa! Ai, meu Deus! Nossa! O cara matou dois atacados, só agora entendi aquele estado Galera, vou cruzar o meco! Vem cá, seu... Ah! Cara, eu não atinguei Põe o ganho de uma ação, filha da... Bichão! Nossa, eu morri! Filha da mãe? Os caras não morrem! Eu me matei Vou atravessar aqui a ponte, hein Vou atravessar a ponte Nossa, eu cortei alt tab, meu Deus do céu! Galera, tô na ponte, tô na ponte Agora pra trás, filha da puta! Que isso? A troca! Peraí, senta quieta! Peraí, senta quieta! Filha da mãe! Vem cá, seu... O barbolo não tá atrás de mim! O barbolo não tá atrás de mim, seu gato! E aí, você vai obter agora, né? Como é que tem? Como é que ele não tá atrás de mim? Ah, seu gato! Eu tava conseguindo pegar o taco! Socorro! No... Que que que?! Nossa, que que foi isso? Que que foi isso? É muito bom! Minha cabeça... Filha da mãe... Nao! Já tomou um S já, hein! Ah, Zé! Tá bom, você me conhecei muito bem, hein! Nossa! O, foca no teu batismo! Ele tá com oito já! Eu vou focar no meu batismo... Foca no meu batismo! Vem, mano, foca em mim. Quando você se suicida, você perde uma kill, tá? Pega que foi a Batista? Pega que foi a Batista? Nossa! E aí, seu pai? Esse cara tá aqui. Vem cá, Peck! Nossa! Vem cá, Peck! Vem cá, Peck! Vem cá! Vem cá! Todo mundo caiu! Eu caindo! Eu crachei, eu crachei, eu crachei! Vem, vem, vem! Traz você, Mike! Filho do... Nossa, eu caí em cima do cara! Eu caí em cima do cara! É agora, hein! É agora, hein! Sem tradução, hein! Famoso sem tradução! Um grande mapa! Nossa, esse brinquedo tá aqui, velho! Caraca! Nossa! Ele veio! Outro dia você é o caçador! Outro dia você é o caçador! Galera, MC Brinquedo tá... Tá brincando, hein! Esse aqui é o Peck, filha da mãe? Nossa! Nossa, eu matei o Mike e morri! Mike, olha pra trás, seu filho de uma puta! Vem cá, vagabundo! É! Que? Você até colocou a mão na cabeça! Nossa! E aí, Mike, beleza? Filha da mãe! Caraca! Você matou de longe! Eu também matou de longe! Hoje o dia! Você vai de volta aqui! Tô na sua cara, vagabundo! MC Brinquedo! Caraca! Caraca, eu fui pro homem! Eu fui batista e atravessar a ponte! Não! Ah, vagabundo! Errou! Nossa, galera! Vou atravessar a ponte! Mike, atrás de você! Cuidado! Cai de cara! Ô galera, vamos nos encontrar no meio? Bora, bora nos encontrar no meio, pera aí! O cara chegou no soquinho e me matou, MC Brinquedo, velho! Vem cá, Pec! Vem cá, Pec! Vem cá, Pec! Vem cá, Pec! Melvin! Quatro caras! Caraca! Vamos pro meio, vamos pro meio de novo! O seu dificulto no cowboy no meio! Meu Deus! Meu... Meu Deus! Meu... Meu Deus, meu Deus... Sempre tirando pra... Ui pallet 14 PS.... To chorando! É o luva que eu não morri, nessa brincadeira, pera aí. Você não se é o corpo do senhor, está aqui na roa! Rossini, os bar throw70 Esse brinquedo matou filha Filho da puta Fiatão Nossa Vem cá no meio Tô aqui no meio Vem pegue Tô chegando no meio Meu Deus Tô caindo também Vou matar uma batata volta aqui filha da puta O melhor é o meio Não tem como O meio é nervoso Tô meio nervoso Tô no meio Peraí Consentração Calma Pra um monte de vareiatório Surpreendido O cara pegou uma bala ali no meio eu to chorando caralho se liga então olha pra trás otário quem mais que ele é eu to passando o óbvio o seu MC brinquedo atrás de mim galera socorro o MC brinquedo é o filho da mãe o teu amigo o MC brinquedo é o que que aconteceu ele morre morre o MC brinquedo não tem como girar quando ta no meio sem volta vou te salvar foco o MC brinquedo foco o MC brinquedo a posição do P aqui que ele morreu o cara morreu de 4 cara que vou matar o Fino de Torcaba time porra não é HG não to no meio MC brinquedo filho da... nossa o Fino de Torcaba é forte eita Fino de Torcaba mas não parece não o chapéu derrubou o Batista no paulada como? como? vem ca peck o Fino de Torcaba me deu ban você matou ele o Fino de Torcaba é um mito caraca que me deixou de cantar pra derrubar os outros prédios martei sai sai tem muito não vai ai eu tenho aqui do oeste Nossa, eu virei o sancho e a gente só se mata Um fagabundo Nossa, por que eu tô dando um chute? Quero ver quem tem coragem Filha da... Por que vocês pegam a arma rápida? Olha isso Eu e ele a gente só se mata Peraí, eu tenho um plano, eu tenho um plano Vem cá, Mike Ah, eu caí, mano Nossa, pode dizer que caiu o churro e não morreu O cara tá vivo lá no chão, mentira Me deixa em paz, eu tenho um assunto pra resolver Aconteceu Eu saí Que que é isso? Eu saí do mundo muito longe, vocês viram isso, mudou muito Ué 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 Nossa, eu já tomo essa aí, Batista Toma essa aí, Batista E da mãe Vem cá, vem cá, Selvitt Vem cá, Mark, vem Idiota Olha, tu caiu pra mim Ai, que droga Eu fui no pique pra bater no selva e tive o Batista por trás Nossa, Batista, vagabundo Opa, Mike Não, vagabundo, eu já tomo essa já, hein E aí, foi o seu acaba, você vai embora Ai Vai com ele Nossa, o que ele já tá tomando aqui já, hein Já tomou já, hein Batista, sai daqui Deu uma voadeira na sua cara Ludibriados, fui Ai O que ele já matou, dois vão tacar no chão Nossa Deixa eu tomar essa então, ó Moça Errou Nossa, eu desviei, não sei como, hein Que no céu, eu te sei achando muito, hein Já quero mais pegar a bunda Sim, só deu uma na cabeça Só deu uma na cabeça Mas Fernando Sorocaba é bom pra caralho, velho Dá dois em uma só Também Canta umas músicas boas demais Ele matou pro DP E aí, otário Que isso, velho Onde você não é? Batista, vamos na ponte Céu, vamos na ponte Vamos nas cota aqui, dança Para, 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 para Galera, meu Deus, que que é isso? Vamos deixar o polvinho? Filha da mãe Caraca, eu fui muito longe, queria estacionamento Ovo beck, ovo beck Ovo beck Ovo beck Eu sou o Intoncabel Eu sou o Intoncabel Esse cara tenta me matar e todo mundo caiu Era um dale, perigo Eu não consigo nem poder Ai, 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 muito bom Filha da mãe Ai, Fernandão, ai Fernandão Mandando cantão pra bunda Fernandão caiu Eu vou ganhar esse negócio aqui Moço, pecai Deu um no canoeste, vem cá, rodista Moço Uh, meu Deus E aí, peck E aí, peck Ai, eu caí também A gente tem que ir no meio e ficar parado Deixar a galera vir e ver o que acontece Vamos ficar no meio parado Bora, bora, bora Vamo ver o que acontece Vamo ver o Fernandão Vamo ver o Fernandão Ó o Fernandão Ó o Kane West Ó o Kane West Ó o Kane West Sai daqui, Mike Filha da mãe Eu tô aqui Eu sou droga aqui Eu e o Zé Eu e o Zé Já sabe o que aconteceu, né Vamo jogar a primeira pessoa, todo mundo Primeira pessoa E aí, Mike Tô a primeira pessoa agora Primeira pessoa agora É a primeira pessoa Nossa, primeira pessoa é muito difícil, galera É, difícil pra caraca Caraca Que que é isso, Fernandão Só no cara Deu um beat slap no batido Ó Fernandão Vambora Morri Mas eu matei ele É um beat Eu tô vendo nada Primeira pessoa Eu tô vendo nada Primeira pessoa Galera, vou na ponte, hein Quem quiser me encontrar já sabe Tô aqui, no aguardo Nossa, o Fernandão Tô na ponte, né Você tá de volta Eu vou aí, eu vou aí na ponte agora Ô o Zé já banhou pro Kane West Já toma, Peck Mano, Sérgio, eu vou matar ninguém, velho Sérgio, tá Morri Não pode bater mulher, pô Vai contra o meu... Dane-se Sai da arma, sai da arma Nossa, que que é isso, mãe Combeio o Batista, hein Vou ajudar você Moço, vou ajudar você, Celso Nossa, bateu o Batista do seu Obrigado Vou dar uma inferna, cuzão Tô a mulher, Tô a mulher, Tô a mulher Desculpa, galera, a mulher vai matar Opa, Peck Nossa, já tomou, hein Tomou, hein Nossa, velhas Rapaz Ela tem uma mulher no partido, então Toma cuidado Nossa Nossa Nossa, eu bati no corpo Nossa, eu matei a mulher e... Já toma aqui Já toma tu também, filha da puta Nossa, velhas Tu também, filha da puta No... Deu um soco no veck, agora ele caiu Cê so... Vai, tá seco Tá seco Que isso, chegou a menina pelada aqui, velho Caralho Meu Deus, eu caí Filho da mãe Celbitch Opa, Celbitch Vou te salvar, vou te salvar, Celbitch Vou te salvar, Celbitch Nossa Pera que eu vou ganhar, tá fácil assim Nossa, que raiva Opa O quê? Você já toma, hein Já toma, hein Já toma, hein É com você mesmo, filha da puta Nossa, eu pego a matar ainda Nossa, ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Ai, galera, fácil Foi uma rápida Isso é rápida Tem que aumentar, pô